Confederação Sindicato Timor-Leste se continua a luta defende o direito trabalhador ser roto e o território nacional. Confederação Sindicato Timor-Leste, KSTL, sábado fim de semana, comemora aniversário Badala Ruanulur Sinrua e a sede KSTL bem-mora dele. E a comemoração, secretário-geral KSTL, Bernardo Amaraldo Rosário Hateten, mas que durante a existência KSTL enfrenta problema barrac, mas bem a fatin luta defende o direito trabalhador roto, deve assor o conflito e o serviço fatin, que lhe houve esse diálogo na advocacia com o trabalhador e o empregador. Em 2001 estou agora, a luta é o direito dos trabalhadores, quando há esse conflito entre os trabalhadores e o patrão. KSTL está me aclarando que a advocacia não tem diálogo social, não tem mediação. KSTL está me aclarando durante o ano. Trabalhadores não têm direito, direito de vencimento, direito de treinamento, direito de informação, com esse sindicato. Presidente, Movimento Força Trabalhador Timor-Leste, Almeiro Villanova, afirma, Ato canaliza a preocupação dos trabalhadores, que o movimento não assina acordo político ainda com o Partido PD, onde sai força política para defender trabalhadores e o futuro. Trabalhadores e o trabalho são vítimas na falta de exploração e violação de direitos. Temos com o movimento de Hambri, que utiliza a oportunidade política, a canaliza o interesse político dos trabalhadores, que o Partido PD, não tem uma exigência, proposta dos trabalhadores, que o programa político do Partido PD, não tem uma exigência. Entretanto, o aniversário da Rua Nulursenrua KSTL, Movimento Força Trabalhador Timor-Leste, assina acordo político ainda com o Partido Democrático, onde apoio o PD para a eleição parlamentar de Neném. Laurindo Razahaba Agustinuneno, RTTL. Oi, todos os espectadores já têm uma informação atual e não factuais. Se inscreva-se, não deixe uma notificação ou um comentário. Não faça tudo para me deixá-lo. Se inscreva-se, não deixe uma notificação ou um comentário.